A Nativa é tudo e muito mais, nossa mensagem para um dia melhor. Mensagem para um dia melhor. Você já ouviu falar que vivemos num mundo de transferências? Pois é, se pudermos, transferimos nossos problemas, arrumamos culpados pelo nosso fracasso, transferimos nossa felicidade para outras mãos, nos transformamos em vítima na primeira dor. E é difícil não ser assim, porque viver e assumir riscos é complicado. É preciso mais do que coragem, é preciso amar-se de verdade para se encarar. Eis aí a chave para sua libertação. Goste-se, ame-se, sinta prazer de estar em sua companhia, não dependa de ninguém para você ser feliz. Saiba de cor e salteado as suas qualidades, ressalte seus dons, seja sábio, ouça mais do que fala, não se compare a ninguém. Tenha metas arrojadas, tenha em mente o que deseja. Preste atenção em você, preste atenção no seu corpo, cuide dos seus pensamentos, cuide do seu nível de amor, respeite-se. Tudo começa e termina em você. Por isso, comemore-se, vibre com cada pequena conquista e não deixe de tentar sempre, nunca desista. Quantas vezes a vida pedir, você vai estar lá, dizendo, presente, estou aqui pronto, de peito aberto para encarar o que der e vier. Diga bem alto para a felicidade, eu estou aqui. Sabedoria é seguir tentando.